Hello, Quinto Ano! How are you doing? Então, gente, na aula de hoje, nós vamos falar sobre algumas profissões, jobs, ok? Algumas profissões do nosso dia-a-dia, e como eu posso falar essa profissão, tipo Ah, eu sou bombeiro, eu sou professor, sou aluno, ocupação também entra nesse nosso vocabulário, ok? Então, student, que é aluno, vai entrar nesse nosso vocabulário de hoje também como ocupação, ok? Porque, por enquanto, vocês ainda não trabalham, né? São só students, alunos, mas futuramente vocês vão querer ser alguma coisa, né? Então, como é que eu digo ele ou ela é alguma profissão, alguma ocupação, ok? Vamos ver isso agora. Let's go! Então, agora, gente, vamos ver alguns vocabulários de jobs relacionados a empregos, ok? Então, vamos lá. Dentist Doctor Driver Firefighter Headdresser Lawyer Meio Career Mecânico Nurse Police Office Vet Webdesigner Webdesigner, gente, não coloquei português do lado, porque não tem tradução português. Também chamamos de Webdesigner, que é uma pessoa que trabalha criando toda uma arte de internet, é a pessoa que vai criar a arte dos sites, de tudo que você vai mexer no computador na internet. Webdesigner, ele é o especialista nisso aí, ok? Quando eu quero perguntar alguém, qual a sua ocupação, qual a sua profissão, eu pergunto What is your occupation? What's your occupation? Quando eu vou responder, eu digo I am e digo com a minha ocupação. No caso da gente, né, dos alunos, I am a student. Eu sou aluno, ou eu sou estudante. I am a student. Quando eu quero perguntar qual a preocupação dele, então eu digo What is his occupation? Lembra que a gente aprendeu pronomes possessivos, dele, dela, não foi? Então, dele, his. Dela, her. Então, qual a ocupação dele? What is his occupation? Qual a ocupação dela? What is her occupation? Vamos ver agora uma imagem aqui nessa conversação. Então, ele pergunta What is his occupation? What's his occupation? Qual a ocupação dele? Ela diz He is a male career. Então, ele é carteiro. He is a male career. Ela pergunta agora What's her occupation? Aí, ele responde She is a firefighter. Ela é bombeira. She is a firefighter. Ok? Veja logo embaixo, como também traz um livro de vocês, uma abreviação de What's, esse T apóstrofo S, é a mesma coisa que What is. Só que eles abreviam para ser mais rápido. Então, vira What's. What's. Você vai, pode falar mais rápido. What's. 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 E algumas abreviações de He is, vira His, e She is, vira She is. Ok? E para a gente fixar esse assunto, vamos agora ver a atividade da página noventa e sete. Ok? Para que a gente possa prestar bem atenção e já ir revendo e entendendo melhor como é que faz as coisas. Tá bem? Página noventa e sete, noventa e sete, noventa e sete, noventa e sete, question number two. Look at the pictures and check. Ok? Letra A. Vocês estão vendo uma tesoura, né? Tá aparecendo aqui uma tesoura. Então, qual é a profissão que está relacionada à professora? Eita, a tesoura. Headdresser ou meio career? Headdresser. Yes? Mas, marca aí, headdresser, porque headdresser é cabeleireiro, não é? Meio career, não contra, porque meio career é carteiro, não é? Então, não. Letra B. Temos algumas ferramentas. Essas ferramentas estão ligadas à profissão doctor ou mechanic? Mechanic, né? Tá bem óbvio. Mechanic. Porque doctor é médico. Letra C. Tem umas ferramentas aí também, só que elas são as ferramentas diferentes. Vocês acham que essas ferramentas estão ligadas ao dentist ou ao doctor? Ao dentist. Yes. Porque lembra aquelas coisinhas que a gente coloca e o dentista coloca lá dentro do dendragem para ele ver espelhado, né? E tirar as caras e fazer limpeza, não é? Então, é dentist. Dentist. A D. Temos aí uma chave de carro. Vocês acham que essa chave de carro está ligada ao driver ou ao vet? Driver, né? Com certeza driver. Porque driver é motorista. E vet, veterinário. Nada a ver. Question number three. Look at the pictures and complete the sentences. Veja aí o que o menino quer ser, ó. I want to be a... Eu quero ser... E tá vestido de policial, né? Como é policial em inglês? Muito bem. Police officer. Então, I want to be a police officer. Então, completa aí em inglês. Police officer. Tem aqui, tá? Procura aqui depois. Letra B. I want to be a... Ele quer ser o quê? Pela roupa, ele quer ser médico, né? Então, I want to be a doctor and you. Então, o que eu quero ser um médico? I want to be a doctor. Completa aqui com a palavra doctor. E depois ele pergunta. And you? E você? Aí aqui você vai escrever a sua resposta aqui embaixo, tá? Aí tem aqui já a palavra I, que é you, que é você. Entendeu, né? E depois você vai completar com I want to be a... Mesma palavra que eu ia escrever aqui, ó. Want to be a... Want to be, que é quero ser. E depois você coloca aqui qual profissão que você quer ser. Se tiver a profissão aqui no que a gente aprendeu hoje, você marca. Se não, não tiver, aí você pode procurar no Google, pedir perguntar a mãe ou o pai pra procurar como é a profissão que você quer ser em inglês e escreve, ok? Agora vamos ver como é que a gente fala algumas perguntas e responde a alguém quando eu quero perguntar assim, qual a sua profissão, o que você faz, qual a sua ocupação. Vamos ver agora pra que a gente possa fazer a próxima atividade. Ok? Então agora vamos fazer a atividade da página 99, da página 99, que tem assim, use the sentences to complete the dialogues. Vamos utilizar as palavras, as frases, né, pra completar os diálogos. Ou seja, temos quatro frases. Temos, she's a driver, he's a lawyer. Então ela é motorista, ele é advogado e tem what's her occupation, qual a ocupação dela e what's his occupation, qual a ocupação dele, ok? Letra A. Uma dica, geralmente uma conversa, geralmente, pode começar com uma pergunta. Então se a linha está em cima, então eu tenho uma pergunta, né? Então temos uma mulher, então já sei. Lembra que her é dela, né? Então qual a ocupação dela? What's her occupation? She is a vet. Ela é veterinária. Letra B. Também é o início de conversa, então é a pergunta. Se a primeira for mulher, agora é o homem. What's his occupation? He's a web designer. Ele é um web designer, ele trabalha com arte de internet. Letra C. Se já temos uma pergunta, agora vamos montar a nossa resposta. What is his occupation? Qual é a ocupação dele? Se é um homem, aqui ó, aqui embaixo. He's a lawyer. Completo aqui, aqui ó. He's a lawyer. Ele é advogado. E por último, what's her occupation? Faltou isso aqui, ó. She is a driver. Ela é motorista. Very good. Ok? Vamos ver agora como a gente nega, utilizando o verbo to be. A gente viaja a forma positiva na última aula. Para dizer I am, you are, she is. Como é que eu digo agora na forma negativa, ok? Be attention. Na continuidade, a gente vai ver como é que fala o verbo to be na forma negativa, tá certo? Lembra que o verbo to be é o verbo ser ou estar, não é? Então, quando eu digo assim, I am not, já vai ser na negativa. Ou seja, eu não sou ou eu não estou. Se eu quiser abreviar, tá logo aí do lado. Vira I'm not. I'm not. Veja que eu falo I'm. I'm. I'm not. Ele não é ou ele não está. He is not. Ou então, he isn't. He isn't. Ela não é ou ela não está. Ela não é ou ela não está. She is not. Ou she isn't. She isn't. Você não é ou você não está. You are not. Ou então, you aren't. You aren't. Vamos ver alguns exemplos aqui. Ela tá dizendo, ó. She isn't a web designer. She is a headdresser. Primeiro ela nega, pra depois ela criar uma frase afirmativa. Ou seja, quando ela diz, she isn't a web designer. Então, ela não é uma web designer. Aí depois ela afirma, she is a headdresser. Ela é cabeleireira. Então, she isn't a web designer. She is a headdresser. Ela não é uma web designer. Ela é cabeleireira. E na menina abaixo, he isn't a driver. He is a mechanic. Aí ele tá falando assim, ó. Ela tá dizendo que o rapaz não é motorista. Ele é mecânico. Então, a primeira ela negou. He isn't a driver. Ele não é motorista. Pra gente finalizar, vamos fazer a atividade da página 101. 101, 101, ok? Question number 7. Look at the pictures and complete the sentences. Ok? A gente vai completar com o que tá faltando. Na letra A, temos a mulher aí, ó. E veja. She isn't a doctor. Se tem isn't, a gente viu que isn't é uma forma negativa abreviada. Ou seja, ela não é médica. She is, ela é. O que é que ela é? Pela marcaquinha aqui, tem um X marcado, né? Se ela não é médica, tem uma balança. Essa balança lembra que profissão? Lembra a profissão do advogado. De direito, não é? Então, lawyer. Então, she is a lawyer. Coloca aqui, lawyer. Advogado. Lawyer. Letra B. He isn't a... Qual foi a profissão que a gente acabou de ver que tá ligada a computador? Isso mesmo. Web designer. Então, he isn't a web designer. Ele não é web designer. O que é que ele é? He is a... Police officer. Então, essa emblema com estrelinha aqui, lembra o policial, né? Então, he is a police officer. Letra C. Primeiro tá marcado um X na seringa, né? Então, she isn't a nurse. Ela não é uma enfermeira. She isn't a nurse. She is a... Tem um secador, né? Qual é o trabalho que tem a ver com o secador? Cabeleireiro. Que em inglês é hairdresser. Então, she is a hairdresser. Escreve aqui. Hairdresser. E por último, tem um correio aqui, né? Marcado um X. Então, se tá marcado um X, quer dizer que ele não é. Então, coloca aqui, ó. Eu posso começar também de uma forma positiva. Por exemplo, he is a... Tem uma chapa aqui dentro da água, né? Então, é... He is a dentist. He is a dentist. Mas o que é que ele não é? He isn't... Porque não é negativa. He isn't a male career. Então, ele não é carteiro. Ok? He isn't a male career. Ok? So, that's it for today, guys. Continue estudando, continue praticando. E nos vemos na próxima aula. Bye bye. See you. Bye bye.